Oferecimento CIEAM Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria dentro do Jornal do Comércio e do AmazonSat, com oferecimento do Memorial Petrono e Pinheiro. Entrevistando hoje a escritora amazonense Salvia Haddad, que recém lançou o livro Mel e Fel, Retalhos da Vida, pelo selo Novos Talentos da Literatura Brasileira, da editora Novo Século. Salvia, no livro você também menciona o tema religião, um dos seus artigos, gostei muito, uma crônica bastante profunda, e você dedica uma dessas crônicas ao padre Fábio de Melo, a quem você inclusive teve uma oportunidade recente de encontrar e presenteá-lo com esse texto, falar rapidamente da tua experiência, e eu queria que você contasse como é que foi essa história. Então, o padre Fábio teve uma importância muito grande na minha trajetória, principalmente no meu crescimento espiritual. Então, já faz muito tempo que eu acompanho o trabalho dele, o programa, os livros, a música, e foi inevitável não dedicar uma crônica a ele, porque foi uma coisa que, a cada livro que eu lia do padre Fábio, a cada programa que eu assistia, a cada momento de reflexão que ele me levava, eu sempre percebi que ele acabou me construindo de alguma forma, me construindo na questão espiritual, até como o próprio programa dele sugere, que é uma direção espiritual. Então, ele foi realmente para mim isso, um diretor espiritual, e que me permitiu ter um crescimento muito grande. A importância dele vem daí, porque tudo que eu enfrentei na minha vida teve um pilar de sustentação, que foi realmente Deus. Então, ele solidificou isso em mim. Eu já trouxe isso da minha família. E cristalizou com a mensagem dele. Cristalizou, exatamente, porque eu já trouxe toda uma experiência de religião, de religiosidade, da minha própria educação, eu estudei no colégio de auxiliadora e tal, mas ainda era alguma coisa muito imposta de fora para dentro, né? E muitas pessoas não têm essa experiência de consolidar isso dentro de si. Você acaba levando isso para o resto da vida porque você aprendeu dessa forma, então aí você casa, aí você quer ir para a igreja, aí você tem filho, aí você quer batizar, mas às vezes você não necessariamente aquilo vem de uma experiência profunda, interna e pessoal, né? Então, graças a Deus, comigo aconteceu dessa forma. Além de eu receber, eu me encontrei na fé que eu recebi em casa. Às vezes acontece diferente, a gente recebe uma fé e acaba se encontrando outra. Então, saiu do plano da convenção. É, então eu me encontrei dentro da minha fé. E o padre Fábio teve um papel importantíssimo nesse processo. E com base nas tuas experiências, que contribuição você tem buscado dar a pessoas conhecidas ou não, que enfrentam situações semelhantes às que você vivenciou e pôde compartilhar com quem puder ter acesso ao teu livro. Olha, Marcela, vou ser muito sincera. No meu intuito, quando eu comecei a escrever, não era esse, né? Não era esse de, ah, eu vou escrever porque alguém pode ler e pode se identificar com o conteúdo e eu posso de alguma forma ajudar. A necessidade que eu tive ao escrever Mel e Fé foi realmente colocar o meu sentimento em palavras, né? Tirar de dentro de mim e colocar em alguma coisa palpável. Isso me fez muito bem, né? E claro que, ao final de tudo, eu vi a perspectiva da ajuda, né? Eu vi a perspectiva de que muitas pessoas sofrem como eu sofri, como eu sofro ainda, e que isso poderia ser muito positivo. Hoje, claro, eu fico muito feliz de saber que ele atingiu esse objetivo, apesar de, no primeiro momento, não ter sido o meu maior motivo propulsor, assim, para escrever. E tenho tido inúmeros retornos com relação. Essa semana mesmo, uma moça entrou em contato comigo que perdeu o marido há cinco meses também para o câncer e que mora em Brasília e que soube do meu livro e que comprou. Então, assim, acaba que essa não foi a minha intenção primária, mas tem sido o meu maior motivo para continuar, para continuar escrevendo, para continuar colocando isso. E você já assimilou essa nova missão? Sim, sim, claro. Que foi posta? Sim, sim, porque todo mundo traz o feedback da ajuda. Ah, eu te li e achei que eu podia conseguir. Eu vi que você passou por uma situação pior que a minha e você ainda escreveu um livro. Então, eu não tenho por que estar nessa situação. Então, né? Então, eu vou ter que vestir essa camisa realmente, né? Que bom, que interessante. Bem, e família? É um tema sempre muito interessante na família. Criar filhos, lidar com o marido, lidar com a rotina. Você escreveu vários artigos aqui, bastante divertidos, inclusive, contando essa experiência. Teve um que você titulou Xerife de Piroca. Eu achei bastante interessante, perdão da palavra, mas eu não poderia deixar de citá-lo. E eu queria entender a visão da escritora Salve Haddad em relação a casamento, a fidelidade, a filhos. Complexa a pergunta, né, Marcelo? Vamos por partes, né? Com relação a casamento, Marcelo, eu tenho, como você falou, várias crônicas, né? Que falam de relacionamentos, de modo geral, né? E eu tinha até um receio de como o livro ia ser recebido nesse aspecto, porque eu tenho uma visão muito crua, muito realista, né? A meu ver, muito realista de relação, de modo geral. Já fizeste muita gente sofrer, né? Não sei, fiz. Tem aqui no livro algumas experiências. É? Não sei. Mas, então, a minha visão é bem realista, né? Então, eu trago aqui em Mel e Fel perspectivas bem reais, né? A gente sabe que relacionamento não é uma coisa fácil. Família não é uma coisa fácil de ser construída, né? Então, precisa de muita coisa, né? Precisa de renúncia, precisa de compromisso. E eu falo aqui em Mel e Fel de uns percalços aí que permeiam essa coisa de construir família, né? Que é muito bonita, que é muito louvável, mas que tem seus percalços. Agora, com relação ao xerife de piroca, foi uma crônica que saiu desse jeito. Algumas amigas ainda disseram, troca o nome. Então, eu digo, mas se eu trocar o nome, vai perder a originalidade. É verdade. E aí, eu ainda me bati, né? Eu fui no Google, né? Coloquei sinônimos para piroca, né? Mas não teve jeito. Ela saiu desse jeito mesmo. Quem é essa figura tão controversa? A figura do xerife de piroca é aquela mulher ou aquele homem que acha que porque ele está neuroticamente sondando o parceiro, ele não vai levar o chifre, né? Não vai ser traído. Não vai ser traído porque ele liga, porque ele está atrás, porque ele quer saber onde ela está, porque ela quer saber onde ele está, porque tem que chegar a taoa. E ela acredita, ele acredita, né? Piamente que, então, a pulada de cerca não vai acontecer, né? E a gente sabe que a pulada de cerca, ela acontece, né, Marcelo? Numa hora ou noutra, ela acontece, né? Então, é... As estatísticas estão aí para comprovar isso. As estatísticas estão aí para comprovar isso. Ninguém pode negar. Então, o que eu quis dizer é o seguinte. Vamos largar o parceiro, né? Vamos viver a nossa vida. Vamos se valorizar. Todas as pessoas devem se valorizar, né? Então, eu acho assim que quando a pessoa se valoriza, quando a pessoa corre atrás do que quer, quando a pessoa tem autossuficiência, tem brilho próprio, né? Isso encanta, isso atrai, né? Isso faz com que o outro olhe para você todo dia com brilho no olhar, né? Que te respeite. Então, isso, eu acho que você deve gastar muito mais tempo nesse aspecto em si do que na ligação, do que onde é que você está, onde é que você vende, né? Por que você não chegou e tal, tal, tal. Então, o meu enfoque foi... É muito engraçado, realmente tem o meu toque de humor nessa crônica. Mas, no fundo, o que eu quis dizer foi isso, né? Vamos olhar mais para nós mesmos do que necessariamente para o outro. Bem, no próximo bloco eu vou te perguntar um pouco mais sobre esse tema casamento. Casar sem adoecer foi uma das crônicas que eu mais gostei. E, bem, as estatísticas têm demonstrado, ainda as estatísticas, que o casamento do Brasil, ele tem sido cada vez menos longevo. Os casamentos acontecem em menor quantidade e quando acontecem, acabam mais rápido. Então, tem muito a ver com o título que você deu. Casar sem adoecer. Então, até já. Oferecimento CIEAM Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Música 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 Tchau.